Pessoas, beleza? Que bom que vocês estão curtindo aí os vídeos, estão ficando bem interessantes, né? Pois é, uma pesquisa que eu estou fazendo para descobrir novas tecnologias para estimular o ensino de música para o pessoal, tá? Nesse vídeo aqui, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma análise harmônica, bem completinha, e explicar um pouco o meu processo criativo, como foi que eu fiz a harmonia do solfejo passado, que várias pessoas me escreveram perguntando. Beleza? Vamos nessa! Bom, eu parti então da minha melodia do solfejo, que foi dada para mim. Vamos ouvir aqui. Então, eu considerei isso aí uma frase, e eu queria dar uma ideia de completude no final dessa frase, na minha harmonização. Então, eu comecei a analisar. Fui olhar logo o final, para ver como é que eu poderia terminar isso aí. Então, eu vi que aí na melodia eu tenho um ré caminhando para um dó. Então, eu falei, bom, isso aí vai ser um movimento 5-1, para dar a minha ideia de música tonal. Beleza? Para fechar, para amarrar a conclusão da frase. Beleza? Beleza. Só que aí depois eu comecei a pensar no meu ritmo harmônico. Aí eu vi que, para mim, seria interessante eu pensar em mínimas. Ou seja, a cada dois tempos eu queria uma nova harmonia. Então, aí eu vi que, no final, eu ia ter apenas uma semibreve. Se eu colocasse 5-1, eu falei, ah, então eu vou aproveitar esse dó que está aí numa semibreve e vou colocar uma cadência plagal. Então, eu vou fazer 5 aí no ré, 4, onde começa o dó, e 1 na segunda parte do compasso, nos tempos 3 e 4. E aí eu comecei a pensar num fraseado que me desse um caminho, uma condução harmônica que me desse um caminho bacana para chegar nessa ideia. Do 5-4-1. E foi aí que eu comecei a pesquisar e chegou para mim isso aqui. Só que aí, quando eu fui ver os intervalos todos, eu gostei do baixo que eu fiz. Eu normalmente começo pensando assim, um baixo para contrapor a melodia dada ao soprano. Eu vou considerar 4 vozes, então eu faço logo, eu penso logo numa linha interessante para o baixo em contraponto ao soprano. E aí, quando eu fui ver, no finalzinho, olha o que é que eu tive aqui. Eu coloquei os meus intervalos. Já, já eu vou comentar sobre essa história das nonas que estão aí. Mas eu percebi que, no final, olha o que é que eu tinha. Eu tinha um movimento de quintas paralelas entre o meu soprano e o meu baixo. Se eu fosse usar a ideia do plagal. Aí eu falei, ah, então eu vou ter que inverter já aqui. Eu vou resolver aqui no dó. Olha o que é que eu fiz. Eu, ao invés de usar o quarto grau na posição fundamental para fazer a cadência plagal, eu fui direto para o dó. Então, eu usei o quarto grau na segunda inversão, no 6-4, para depois resolver no primeiro grau. Então, o baixo ficou dessa forma aqui. Pô, Carlinhos, mas dessa forma aí você fez uma oitava direta. Olha aí, no final, você sai do ré do soprano por movimento descendente, chega no dó. E você sai do sol do baixo por movimento descendente e chega no dó também. É, cara, isso é uma oitava direta. Mas quando o soprano vem por grau conjunto, isso deixa de ser um problema. Certo? E a gente vai ver daqui a pouquinho que soa bem. Então, essa é a regra que, para mim, vale mais, acima de todas as regras, porque, na verdade, elas são regras. A gente pode, eventualmente, fazer alguma coisa diferente, porque, senão, toda música seria igual, toda arte seria igual. Então, as regras estão aí porque elas dão uma boa ideia do que a gente deve fazer. Mas, se, eventualmente, a gente precisar fazer uma coisa diferente, por que não fazer? Então... Aí, eu comecei a pensar na minha organização harmônica. Porque eu já tinha um baixo que eu gostei. Claro, quando eu faço o meu baixo, eu já dou uma ideia. Eu já tenho uma ideia de harmonia. Eu já penso exatamente o que é que eu quero. Então, o acorde da primeira inversão, que eu vou mostrar aí para vocês, ele já estava muito claro na minha cabeça. Então, harmonicamente, olha como é que ficou. Então, basicamente, essa era a ideia que eu queria construir, de uma harmonia. No final, eu queria dar um pouco de movimento ao baixo. Então, eu coloquei aqueles graus conjuntos ali para subir. Que ficou assim, esse resultado. A minha cadência plagal está aí no final. Então, repara, olha o que é que eu tenho. Eu tenho quinto grau, quarto grau, primeiro grau. Repara aqui. A cadência plagal é justamente quando a gente tem o movimento 4, 1, finalizando a nossa frase. Bom, vamos olhar aqui esse aspecto aqui da nona. Quando a gente tem as regras de contraponto escritas, as mais antigas, a gente não tinha muito essa ideia da dissonância ser atacada no tempo forte. Então, por isso que a gente ouve muito que a gente só deve atacar no tempo forte a terça, a sexta, a quinta, a oitava, e que os outros intervalos a gente não pode usar. Mas, cara, isso tem muito tempo. Então, a gente está no século XXI. Muita coisa já mudou, harmonicamente falando. Então, eu, na verdade, considerei as nonas que eu encontro aí como parte da minha harmonia, como parte do meu acorde. Tanto que eu coloco esse acorde aqui, que eu acho muito... Eu gosto muito de acorde com nona. Eu acho que dá uma vida muito grande, muito grande para os meus arranjos. E também as inversões de acorde. Eu também uso bastante. Se você fica usando sempre os acordes na posição fundamental, você deixa de explorar uma grande gama de sentimentos que você pode provocar no ouvinte se você só fica na posição fundamental, posição fundamental. Certo? Então, olha os acordes de nona aqui, como eles vão ficar. Esse é o meu acorde que está aí no quarto grau e a melodia do soprano está chegando ali no sol. Então, eu uso a nona. Que depois ela se resolve na oitava. Então, isso aí fica interessante. Já no outro acorde de nona que eu uso, que é o do segundo grau, eu deixo... A nona vai permanecer por todo o tempo da harmonia, os dois tempos. Então, repara. Segundo grau com nona. É um clássico, cara. Então, presta atenção. Certo? Antes do quinto grau. E da minha cadência plagal. Certo? E com relação às notas melódicas que eu tenho aí, vamos reparar. No primeiro compasso, no quarto tempo, eu tenho uma nota de passagem. Eu ataquei uma terça. Que depois ela caminha. A melodia principal caminha, então. Para depois justamente ela chegar na minha nota, que faz parte do acorde, que é a minha nona. Então, está tudo tranquilo aí. Nota de passagem. É esse lá. E depois ali no segundo compasso, na nota lá, eu tenho uma bordadura. Tá? Olha o que é que acontece. Né? Então, esse lázinho que aparece aí é uma bordadura. Se você não sabe o que é nota de passagem, o que é bordadura, dá uma olhada nos vídeos que eu tenho aí. Certo? Falando das notas melódicas. São os vídeos antigos que eu falei, mas eu já estou preparando material novo, usando um pouco mais de tecnologia para explicar isso também. Massa, né? Muito bom. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte o canal, que é muito importante para a gente divulgar isso aí. Tá bom? Conhecimento bom e gratuito para as pessoas do nosso Brasil. Vamos em frente. Muito obrigado. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti